Olá, boa tarde amigos e amigas do canal da Fórum Sextou, estamos aqui para mais um programão da Fórum, seu programa político e cultural de toda sexta, 17 horas. Tudo bem com vocês? Como é que estão neste país esquisito, né? Parece aquela música do Renato Russo, festa estranha com gente esquisita, meu Deus, agora eles passaram a comprar viagras, próteses penianas, realmente, parece que a gente caiu num mundo bizarro, né? Bom, hoje nós teremos, o programa hoje é gravado, tá gente? Porque sexta-feira santa, feriado, muito difícil a gente conseguir convidados para fazer ao vivo aqui, como a gente gosta, mas semana que vem tem feriado também, na quinta, mas na sexta eu vou fazer de tudo para a gente fazer ao vivo. Mas foi bom, por um lado, porque eu pude trazer aqui o Bruno Sartori, mago das deepfakes. O Bruno, já tem tempo que eu estou tentando entrevistá-lo, mas justamente no horário que o programa está no ar, é o horário que ele está no trabalho, então ele não pode me atender. Eu aproveitei que o programa era gravado para trazer aqui o Bruno Sartori para falar para a gente como são esses, essa história dos vídeos, né? que você consegue colocar o rosto da pessoa, eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não conhece o trabalho do Bruno. E hoje, como o programa foi gravado, não teremos o sextouro do Lucas e eu já entro direto com outra entrevista com o cartunista e agora também escritor Adão Iturrus Garay. Enfim, duas entrevistas, como sempre, imperdíveis, né? Modéstia à parte. Bom, sempre pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, se tornarem membros, darem likes nas nossas transmissões e também se você quiser contribuir com o canal da Forno, você pode recorrer ao superchat, né? Hoje, infelizmente, não vou poder fazer perguntas, mas não deixem de fazer superchats para contribuir aqui com o nosso canal e também se tornar membros para que vocês possam ter acesso a um monte de vantagens, inclusive a revista semanal da Forno, cursos exclusivos, enfim, conto com vocês. Bom, então vamos lá começar o nosso programão com o Bruno Sartori. Tudo bem, Senada? Boa tarde, Bruno. Que prazer conversar com você, amigo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer é meu. Agradeço demais por a gente conseguir fazer esse encaixe de agenda e fazer esse programa acontecer. Não, eu falei assim, gente, eu vou ter que gravar esse programa, né? Porque sexta-feira santa, à noite, é muito difícil que alguém se coloque à disposição, né? E aí eu falei assim, já sei, vou chamar o Bruno porque ele não pode fazer ao vivo. Sim, justo nesses horários eu estou trabalhando e acaba não dando, mas assim que foi possível a gente conseguiu acertar. Eu queria começar essa entrevista justamente perguntando, você trabalha com os vídeos ou você tem outra função? Eu trabalho hoje só com os vídeos, só atendendo empresas de publicidade, emissoras de televisão. Virou o meu hobby, virou o meu trabalho. Olha, que sorte, hein? Mas você é jornalista, né? É, não é tanta sorte porque acaba que, como é um hobby, vai se repetindo, vai virando uma obrigação, acaba que o hobby fica chato. Sei como é. Fica chato. Sei como é, eu cozinho, sabe? E aí, às vezes, eu fico pensando, ah, vou abrir um bistrô, depois falo, vai estragar, vai estragar o meu prazer. Seus fermentos ali que você cuida, eu acompanho. Pois é, não é, mas aí eu fico pensando que vai estragar o meu prazer de cozinhar, transformar isso em profissão, sabe? É, com o tempo, a rotina repetida e uma hora acaba deixando de ser tão prazeroso quando era hobby. Mas você, como a gente estava conversando, você é jornalista de profissão, né? Vem de Unaí, Goiás, está morando em São Paulo. Conta um pouquinho ainda da tua trajetória para as pessoas te conhecerem. Então, durante a... Antes da pandemia, né? Eu estava fazendo a minha segunda faculdade. Você me perguntou sobre jornalista. Eu fiz uma faculdade em 2009, cursei até o terceiro ano. E aí, eu morava com meu pai e com minha avó. A minha avó faleceu, teve uma briga na família. Eu falei, pai, está muito difícil continuar aqui. Eu vou voltar para Unaí até vocês pararem de brigar. Estão brigando até hoje. Mas... Pega política? Não, é por causa de herança, né? Família, herança. Depois, isso vira uma bagunça. E aí, eu preferi não ficar. Só que, mesmo assim, eu consegui tirar a minha MTB de jornalista. Então, eu tenho um registro profissional e posso exercer a profissão. Tanto para jornalista quanto para jornalista fotográfica. E 2017, se eu não me engano, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Estava no meu sétimo, sexto ou sétimo período, quando um dos meus vídeos viralizou. E aí, com essa viralização dos vídeos, eu comecei a ter que viajar para gravar uma entrevista, para dar uma palestra. E, nesse viajar para tantos lugares, me surgiu um convite para trabalhar com a Tata Werneck, no programa dela. Era para estar com uma assistente de palco. E... Olha só. A gente acertou tudo. Eu vim para São Paulo, em março de 2020. E aí, começou a pandemia. Fechou tudo, a Globo parou a gravação, parou todo mundo. E aí, a vida guia a gente, né? Eu consegui outros trabalhos, continuei com ela, mas não como planejado, não como assistente de palco. Fui para o DepFake. E, desde então, tenho trabalhado para emissoras, para produtoras. E, seguido, né? Virou a minha profissão, abri a minha empresa, atendo esse pessoal todo. E, como eu te disse, tem dia que eu trabalho, vira dia, vira noite e os horários não baixos. Como é que você começou? Antes de eu te perguntar, deixa eu mostrar aqui para quem não conhece o teu trabalho. Acredito que não seja muita gente, né? Mas, às vezes, acontece de ter gente no chat nos acompanhando que não conhece tanto as redes sociais. Eu queria, primeiro, mostrar... Coloca aquele primeiro vídeo curtinho do inferno, Guilherme. Esgraçado! Inferno! Inferno! Na cena clássica da novela, tinha a Carminha. E ali, com o trabalho usando inteligência artificial, a gente consegue clonar o rosto de uma pessoa, inserir ela naquele vídeo e deixar bem realístico. Você vê, parece estranho, né? Mas tem todo um trabalho de sombras, de luz, de cor. São encaixos na cena e a cena acaba ficando perfeita. A gente sabe que não é ele, mas aí você cria mais vasto conteúdo com essa tecnologia. Eu imagino que deva dar, assim, tecnologicamente, um trabalho danado, né? Como é que você... Você é autodidata? Fez algum curso? Como é que foi isso? Então, eu tive um período da minha vida em que a gente... Eu vim de uma família muito, muito pobre. Então, assim, só não passei fome porque tinha arroz e ovo para comer e o Bolsa Família para ajudar a minha mãe. E teve um período da vida em que a gente não tinha como pagar aluguel e um tio ofereceu uma roça, uma fazenda para a gente morar, cuidar. E ficava difícil para eu estudar na cidade. E tinha um amigo meu de infância que soube da história, a gente sempre foi muito ligado, a gente estudou junto a vida inteira. E aí ele falou, vou falar com a minha mãe, com o meu pai, para te trazer para morar com a gente. E sem saber que ele já tinha conversado, ele me falou isso. E aí me chamaram para morar e facilitou para eu poder estar dentro da cidade. E na casa dessa família tinha um computador. Eles tinham um computador e foi ali onde eu aprendi a mexer, a fuçar. Desde os meus 14, 13, 14 anos, eu já comecei a me aventurar no mundo da edição. E aí gravava meus próprios vídeos e editava. Desde então eu edito, eu fazia trabalhos para a minha cidade, em um portal da cidade, fazia charges, fazia esses vídeos mesmo, com políticos na minha região, cantando. O mesmo trabalho que eu faço hoje. Tinha um trabalho de troca de rostos que usava uma outra tecnologia, track motion. E foi quando eu descobri, em dezembro de 2017, o deepfake. Buscando aperfeiçoar meu trabalho, eu trombei com a tecnologia assim que ela tinha sido lançada. E eu falei, caramba. E o pessoal estava usando num fórum, se chama Reddit. Estava usando no Reddit para criar pornografia de atrizes famosas. Emma Watson, Katy Perry, Lady Gaga. E tinha todo esse tipo de conteúdo ali. Foi criado para fazer pornografia. E não tinha ninguém fazendo outro tipo de uso. E eu falei, cara, isso aqui é genial. Dá para usar no meu trabalho. Dá para eu aperfeiçoar isso. E eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa do mundo que tenha usado isso profissionalmente. Isso para profissão. E comecei a criar, então, os vídeos com testes. No começo, ainda era muito lento. Porque se tem uma exigência enorme do hardware. Você precisa de uma placa muito boa de vídeo. Para você processar isso com uma determinada qualidade. Sim, imagina. Lá no passado, precisava-se mais ainda. Então, levava-se meses. Eu acho que eu levei seis meses para criar o primeiro deepfake com qualidade. Um computador seis meses ali, trabalhando, processando naquilo. Para me entregar esse material. Então, é um conteúdo que levava tempo para ser feito. E hoje, não. Ele já está mais aperfeiçoado. Em dois, um, dois dias. Dependendo do modelo a ser treinado. A gente fala treinamento. Quando você entrega as imagens para o computador. Aprender como elas são e depois simulá-las. É feito esse treinamento. Esse treinamento leva hoje cerca de dois dias. Dependendo do tamanho do modelo que a gente necessita. Nossa. E aí, nesse meio tempo, você fez muita coisa engraçada. Por que você resolveu ficar mais para o lado do Lula, digamos assim? O que acontece? Unaí, que é a cidade onde eu morava, é uma cidade muito... A cidade que você nasceu... Deixa eu só abrir um parênteses. É Iturama, não é? Eu vi no seu Wikipedia. E me chamou a atenção porque eu tenho um amigo que é de Iturama. O Eumano, que é jornalista aqui em Brasília. Eu até mandei para ele ser o Wikipedia mais cedo. É do Conterrâneo. Nasci lá com um, dois aninhos. Minha mãe e meu pai se mudaram para São José do Rio Preto. Viveram lá poucos anos também. E aí, depois, eu cheguei em Unaí com quatro anos de idade. Desde então, fui criado em Unaí. Só fui sair em 2019, quando eu fui para São José do Rio Preto para fazer faculdade. E aí, depois, em 2020, eu mudei para São Paulo. Sim, aí eu te interrompi quando você estava explicando por que você foi para o lado esquerdo da força. Então, Unaí é uma cidade muito conservadora. E é um conservadorismo muito hipócrita, sabe? É o que eu falo pobre de direita. E não me descia aquilo. Não me descia a injustiça que eu via dentro da minha cidade. Apesar de ser uma cidade segura, Unaí é bem segura. O nível de criminalidade é muito pouco, muito baixo. Mas, devido à minha história, né? A minha mãe, ela trabalhava de mototaxista. Ela foi a primeira mototaxista de Unaí. Olha só. E criou eu e meu irmão sozinho. Então, como eu te disse, a gente não passou fome. Lutadora. Por causa do trabalho dela. E aí, a gente teve o auxílio da Bolsa Família. Na época, eu acho que nem era Bolsa Família. Era auxílio gás, alguma coisa assim. Você tinha que estar matriculado na escola para você poder ter aquilo lá, né? Aquele benefício. Ajudou a gente bastante. Daí, eu, depois, com o mais velho, eu consegui financiar a minha casa, pelo Minha Casa Minha Vida. Consegui fazer a minha faculdade pelo ProUni, né? A faculdade de Direito. Então, são problemas sociais que vieram de governos de esquerda. E eu seria muito hipócrita de não saber reconhecer isso, sabe? E não conseguir reconhecer que esses governos trouxeram benefícios para nós, para nós pobres. Entende? Então, acho que isso ajudou muito a talhar o meu modo de ver. E eu sempre achei muito egoísta o lado direito de ser com as pessoas que eu convivia, né? Então, pelo menos as pessoas que eu convivia, que se diziam de direito, eram pessoas mesquinhas, que só pensavam nelas. E aquilo me deixava encabulado, porque acho que elas não viveram a pobreza a ponto de se colocar no lugar do outro. Como eu estive ali, acho que isso ajuda um pouco a gente a ter mais consciência de classe, sabe? Ah, isso é fundamental, né? Consciência de classe é fundamental. Acho que vem daí. E quem que você gosta mais de zoar, o Bolsonaro ou o Moro? Olha, o Moro, eu até fiquei decepcionado que ele não vá participar das campanhas eleitorais. Eu já tinha feito aqui, treinado o modelo de rosto do Moro, treinado o voz, já tinha escrito o roteiro. Eu queria ele nas eleições, porque assim, é um candidato que não iria ganhar. A gente estaria ali mesmo só para se fazer o seu e não iria ganhar. Mas ele tem um jeito engraçado, né? Ele tem todos os trejeitos humorísticos para ser zoado. E o Bolsonaro já bateu, sabe? Eu fazia muito vídeo com o Bolsonaro, só que assim, eu precisava de uma situação fora do normal para zoá-lo. Então, volta e meia, acontecia no primeiro, segundo ano de governo do Bolsonaro, acontecia um escândalo a cada três meses. Aí, naquele período de tempo, eu conseguia produzir uma coisa bacana, sabe? Um fato, ah, o Bolsonaro, o Trump vai ser, perdeu a eleição. Não, você sabe como o Bolsonaro é vassalo de Trump. Então, eu imaginei que ele ficaria muito triste com a situação. Então, nesse período, eu consegui, em dez dias, criar um vídeo dele de Gloria Gaynor cantando A Will Survive, chorando, porque ele falava, e agora, Deus, o que eu faço? Eu amava o jeito dele, sobretaxa o nosso aço. E eu podia brincar, porque eu tinha tempo. Hoje, todos os dias, tem um novo absurdo do governo. Todos os dias tem uma situação que foge da realidade comum que a gente estava acostumado. Então, eu preciso, assim, para criar uma coisa legal mesmo, eu precisaria, no mínimo, de uns oito a dez dias. E, nesse tempo, o assunto já morreu, porque já surgiu um outro escândalo, um outro filho dele já se envolveu num outro escândalo, um outro ministro já foi demitido, e aquele assunto esfria. Então, eu não consigo mais zoar, porque ele é pior do que a comédia, sabe? Do que um vídeo ali feito. Ficou pior, o governo é muito pior. Então, eu não consigo mais acompanhar. Você não tem feito muitos vídeos, não é, recentemente? Eu tive um... Eu acho que eu passei por dois cancelamentos na internet, e aí, um pouco desmotiva a gente, sabe? Porque você, tudo que você fala é sempre levado ao pior lado possível. Eu acho que, assim, se você tem um histórico de ser, por exemplo, não ter uma consciência de classe, de você ser uma pessoa que tem princípios que já te levam a acreditar que você era daquele jeito, beleza. Mas agora, quando você não tem... Por exemplo, outro dia, eu falei do Lula, né? Eu falei que... Falei na inocência, te juro. Eu falei, ó, se não houver uma união da esquerda, o choro vai continuar livre, e o Lula não. Então, meu Deus, me cancelaram, sabe? Me cancelaram. E aí, eu fico assim, gente, eu sou esquerdista. Eu sou esquerdista, eu não escondo hora nenhuma. Me falam assim, ah, você é muito parcial, você faz só vídeo de Bolsonaro, faz do Lula. Eu falo, faz você, eu não sou teu empregado. É, engraçado, né? É, ah, mas o fulano tá roubando e você não tá criticando. Eu falo, você quer que eu critique? Me contrata, que eu vou fazer um roteiro, porque isso é o meu trabalho. Me contrata, que eu vou fazer um roteiro, vou produzir. Se tiver dentro do que eu acredito, faça tranquilo, entende? Agora, a pessoa, o que mais me dá raiva é a pessoa querer que eu faça o trabalho por ela, sabe? Então, acontecia muito, sabe por quê? Acontecia muito de vir falar assim, ah, faz... Fala também do Lula, né? Isso que eu te disse, fala muito do Lula. Mas a pessoa não quer que eu fale do Lula pra ser imparcial mesmo. Ela quer que eu fale do Lula pra deixar de falar do Bolsonaro. Se ela quisesse imparcialidade, ela se incomodaria com outros comediantes que só falam do Lula e não falam do Bolsonaro, entende? Ela não quer imparcialidade, ela quer que eu deixe de falar do Bolsonaro, sabe? E sinal que você também tá incomodando, né? Você recebe muitos ataques de haters por conta do seu trabalho com os vídeos? Teve uma época que foi bem pesada, ataque de ameaça de morte, divulgação de endereço, cronagem de cartão. O que mais que chegou? Eu acho que era isso. E aí a gente abriu um processo, identificamos as pessoas, todas hoje respondem na justiça e vão pagar, vão pagar pelo fanatismo político. Eu tenho certeza que são processos ganhos, porque o que é dito ali, pela minha base de direito, né? Eu estudei, estagiei num fórum, sei que essas pessoas dificilmente vão conseguir se livrar desses processos. Então, no mínimo, pelo menos vai varrer rua. Compensa defender o político cegamente para depois ter que varrer rua e ficar ainda com perder o réu primário? E aí você acabou desanimando por conta do Fogo Amigo, né? Não foram os haters que te desanimaram? Exatamente isso, o Fogo Amigo. O Fogo Amigo me desanimou. Porque, assim, a gente tá num período em que é totalmente fora do comum. Não é mais os coxinha versus mortadela. É a gente contra um governo fascista. Um governo fascista é contra todo mundo. Até contra quem concorda com ele. Até contra quem concorda. E não acho que a gente deva se degladiar entre a gente na esquerda, sabe? Agora, durante esse período, a gente precisa combater Bolsonaro. Se nós temos produtores de conteúdo ajudando a conscientizar as pessoas sobre esse governo, e essa pessoa tem um deslize, por que massacrar essa pessoa, linchar? Já teve gente da esquerda falando que deveria ser esquartejado em praça pública. Que horror, meu Deus! É um horror, é um horror. E, assim, eu não preciso disso pra minha vida, sabe? Eu tenho uma estabilidade já, eu tenho uma empresa, eu tenho esse trabalho. Me buscam pra fazer esse trabalho de fake, tanto aqui no Brasil quanto fora. E eu não preciso, eu não preciso. Eu cheguei num ponto, assim, que tava me deixando doente. Você fazia como cidadão, né? Nossa, era a maior alegria do mundo eu tinha pra criar, sabe? Eu ficava, virava noites e noites pra entregar um conteúdo que eu não comprova nada das pessoas. E aí, quando veio esse... Porque, assim, se você fala uma coisa, e aí te perguntam, olha, você falou isso, qual que é o sentido? Se eu repito aquele sentido errado, ok, beleza. Seja linchado, julgado. Agora, se eu explico, olha, o que eu quis dizer não é isso, é isso aqui e o outro. Me desculpe, eu errei nas palavras. Errei no meu modo de expressar. O meu histórico não demonstra que eu sou desse jeito. E, mesmo assim, eu sou linchado? Eu pensei, não compensa, isso tá me tirando minha saúde mental. Eu entrei num quadro de depressão, fiz tratamento, saí dele e falei, cara, não é pra mim, eu não preciso disso, eu não preciso disso pra minha vida. Bruno, outro dia eu postei no Twitter que eu achava que o Lula devia falar também das verduras e não falar só da pitanha. Você viu, as pessoas me atacaram tanto, dizendo que eu estava dizendo que o Lula era a favor do agronegócio, da soja. Eu falei, não, gente, eu só falei que ele continua a falar da carne, mas também fala... Aí passou, passaram alguns meses e o Lula fez exatamente o que eu falei. E aí eu falei, e aí, agora, vocês vão falar... É um fanatismo que é um fanatismo igual ao fanatismo de quem gosta do Bolsonaro. Não estou dizendo que as ações, as atitudes são iguais, porque o bolsonarista, ele defende tudo de ruim. Já essa pessoa da esquerda que faz esse tipo de crítica, ela está ali pra amaciar o ego dela com like, com RT, entendeu? O Twitter é a conta mais violenta que tem, a rede social mais violenta que a gente tem. Eu já estou pensando seriamente em apagar a minha conta, porque... E era legal, viu? Era legal no começo. Era, era. A minha conta é desde 2009, no Twitter, mas eu não usei ela até 2018. Eu não usei pra postar, eu ficava ali só lendo, mas... E lembro o quanto era bacana, sabe? Hoje se tornou um lugar em que as pessoas querem... Não é um lacrar, mas é o ganhar o like pra se sentir... O algoritmo ajuda nisso, o algoritmo do Twitter. Ele incentiva que as pessoas sejam ruins pra ganhar likes e ter o ego amaciado. Você não vê isso funcionando dentro do Instagram. Não tem isso no Instagram. O Instagram é uma rede mais tranquila. Não tem essa interação, né? Não tem essa interação que acaba fazendo com que incentive as pessoas a serem ruins. E, assim, não preciso, não preciso disso. Eu tenho minhas outras redes, e se não tiver as outras redes, eu volto pro anonimato. Pra mim, eu vivi a minha vida toda no anonimato, não tem porquê não continuar vivendo, sabe? Então eu fui deixando de fazer. Eu tenho um monte de roteiro que eu escrevo. Eu escrevo mesmo e falo, cara, vai ficar muito bom. E não faço. Não faço porque... Pra quê? Pra receber fogo amigo? Pra levarem o que eu tô dizendo pro pior lado possível? Você pensa em contribuir pra campanha do Lula com esses vídeos? Eu queria muito fazer deepfakes durante as eleições. Já tenho roteiros, já tenho coisas imaginadas, mas eu não sei se... Não pelo hate bolsonarista. O hate bolsonarista me incentiva, me incentivava. Eu ficava feliz por ser odiado por essa gente. Eu ficava feliz de verdade. De verdade. Eu não tô falando isso por... Eu sei. Eu sempre falo quando... É um dia feliz pra mim que eu passei perturbando bolsonaristas. Sim. Porque é gente ruim. É gente ruim. Eu quero distância dessas pessoas. Eu quero realmente que essas pessoas não gostem de mim. Sabe? Urubu não voa com pomba. Esse é um ditado antigo que eu conheci com o Maurício Ricardo. Como é? Urubu não voa com pomba. Entende? Isso não mistura. Então, como eu ia dizendo, é um ditado com o Maurício Ricardo. Ele é cartunista e grande influenciador do meu trabalho hoje. Não sei se você chegou a conhecer o charges.com.br. Era muito famoso em 2008, de 2002 a 2008, bombou. Era assim. A molecada hoje não conhece tanto a internet como a gente conhece. Não tinha aplicativo. Não tinha rede social. A rede social, talvez, por cut. E ali não era como a gente usa hoje. Você entrava um pouco, saía. Aí você ia num site, ia num outro. Você navegava mesmo na internet. Pra você encontrar conteúdo, você tinha que navegar. Hoje está tudo no seu feed, o que você quer ver. Esse conteúdo. E foi com ele. Eu tenho uma grande influência do meu trabalho. Comecei desenhando, olhando os vídeos dele, olhando as chases. Eu ficava maravilhado com os desenhos. Eu tinha, sei lá, 16 anos, 15, 16 anos. E aquilo, na minha idade, pra criança, pra adolescente, era fantástico. Eu vi um desenho animado brasileiro que a gente não tinha. E ficava, né? Eu preciso fazer, eu preciso aprender. E aí, fuçava até sair alguma coisa. Eu não sabia nada com qualidade, mas eu precisei ter uma fase de fazer coisas ruins pra hoje conseguir fazer uma coisa melhor. Todo mundo precisa passar por isso. Claro. Vou colocar aqui mais um vídeo. Coloca pra gente, Gui, o vídeo do Moro com o Bial. Gostei muito disso. Sérgio Moro. O senhor não me respondeu a pergunta de como relaxa. Houve música, leituras. Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia? Puxa vida. Tenho uma péssima memória. Faz esse tempo todo? Faz esse tempo todo? Não, não faz, não. Você sabe, esse áudio é original, né? O áudio não foi editado. Não tem uma sequência editada. Esse áudio é original do programa do Bial. Eu falei, cara, isso é muito Chaves. É muito Chaves. E bomba, né? Esse tipo de conteúdo, quando foi postado, roda pra caramba. Você gosta muito de fazer essas paródias com o Chaves, né? Eu sou muito influenciado por Chaves Perito, né? Cresci assistindo Chaves, Chapolin, Monty Python. Então, Mr. Bean. Eu gosto desse tipo de humor. E como assistir tudo praticamente, eu preciso de ter consumido conteúdo pra criar novos conteúdos, né? A criatividade é ver o que ninguém tá vendo. É misturar as coisas. Então, quando me acontecem cenas assim, tem um monte de cenas de Chaves que, assim, encaixam muito perfeito com a situação que a gente vive. E você fez algumas parcerias também com dubladores, não foi? Sim, sim. Por exemplo, o Bolsonaro, quem faz, é o Felipe. Quando eu preciso de alguma voz a mais, tem gente que dubla mesmo e imita. Teve um vídeo que eu fiz eles cantando uma música paródia também do Chaves, daquela se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. E aí ficou, né? Se você é gado ainda, gado ainda, gado ainda. Amanhã também será, também será, também será. Se não viu que o capitão, que o capitão te mente. Seu fanatismo somente aumentará. E aí, são pessoas que imitam o Chaves, imitam Chiquinho, imitam Chapolin ou Kiko. E aí, eu preciso dessas vozes imitando pra se fazer o conteúdo, pra ficar o mais próximo possível do original, sabe? Sim. Então... E o Adnê também participou de um... Ah, o Adnê, sim. O Adnê, eu precisei que imitasse o Moro. E assim, eu não tive a audácia de chegar no Adnê e falar, Adnê, faz isso pra mim aí. Eu não tenho essa moral. E aí, eu postei no Twitter. Falei, gente, alguém sabe quem imita o Moro? Porque o cara que fazia pra mim, ele ficou com receio de fazer esse trabalho em específico. Por causa de uma situação que ele estava vivendo. Eu falei, não, sem problema nenhum. Eu vou buscar alguém que faça. E aí foi o Adnê se oferecer. Eu falei, caramba, o Adnê. Eu fiquei até meio sem reação. Porque todo mundo estava marcando ele. Eu falei, nossa, parece que está sendo até forçado. Mas ele não. Ele foi uma boa, gravou pra mim. Eu mandei o roteiro, ele fez. Que demais! Foi até melhor do que eu esperava. Porque ele deu um toque dele ali, né? Você escreve pensando em uma coisa. Quando a pessoa grava, ela te manda várias opções. E você fica, cara, aqui fica melhor do que eu pensei. E foi isso. Isso aconteceu e o roteiro... Qual foi o vídeo dele? Alguns vídeos, Bruno, eu não posso colocar aqui no nosso canal. Porque o YouTube derruba a nossa live. Eu escolhi, assim, a dedo aí. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se... Inclusive, esses dois aí que eu botei, eles podem encrencar, né? Mas qual é esse vídeo do Ednegro, pessoal? Procurar lá no teu canal. Bruno Sartori no YouTube, tá, gente? Esse vídeo foi uma paródia daquele... Daquele vídeo do... A gente tinha a Fernanda Montenegro e a menininha, né? Que a menininha falava a palavra respeito. E aí a Fernanda via Montenegro... Respeito! A menininha... E tinha, né? A menininha falava as palavras e a Fernanda Montenegro é uma propaganda do Itaú. E eu falei, cara, isso dá pra fazer com o Moro. Porque o Moro é não pra zoar o jeito dele de falar errado, né? Porque todo mundo, querendo ou não, uma hora fala coisa errada, escreve coisa errada. É normal da gente, né? Mas eu queria pegar esse ponto pra chegar num outro ponto. Que era ele não conseguir falar alguma coisa. Então o menino começa, né? Igual na... Respeito! Esperança! Aí o menino... Aí ele... E ele repete, né? Aí no terceiro, o menino... Massachusetts. E ele já tinha errada a palavra, né? E ele fala... Massachacha, machiste, machucha, machuca, machucha... E aí vai ficando engraçada a situação. Aí num outro take o menino vira. Eu nunca fiz conluio com o Ministério Público pra investigar um dos réus que eu julguei. Que é o que ele fez. E aí ele não pode falar, né? E tem uma brincadeira muito... Muito... Que gira muito. Que é quando você... Eu já e eu nunca. Quando você fez a coisa, você tem que beber um copo d'água. E eu tinha um take dele, né? Ele olha assim, ele... Como ele já fez, ele bebe esse copo d'água, né? Ele faz isso. Então, casou-se muito bem com a ideia inicial de parodiar esse comercial. E também foi muito bem visto. Teve a participação de Ednei, que valoriza ainda mais o seu trabalho. Total, totalmente. Eu queria botar um vídeo agora que é de áudio. Que eu queria passar pra esse deep fake de áudio que me impressionou muito. Solta aí, Gui, por favor. Desejo a todas as inimigas vida longa pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente? É só tiro, porrada. É bomba. Aqui, dois papos não se criam e nem fazem história. Acredito em Deus e faço, ele descudo. Lato mais alto. Que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara. Tá querendo aparecer. Não sou covarde. Já estou pronta pro combate. Quipe calme e deixa de recalque. O meu sensor de periguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Fala a sua mandada. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão. Beijinho no ombro só quem fecha com bonde. Beijinho no ombro só quem tem disposição. Impressionante. Porque parece muito, uma certa rouquidão que tem na voz da Dilma. É muito similar, né? Depois da imagem, você passou a fazer essa coisa da voz e está cada vez mais aperfeiçoado, né, Bruno? O deepfake de imagem, a gente tem ele há quatro anos. E o de voz, pouco mais de um ano e meio, a gente já tem bibliotecas que trabalham com o português por causa do nosso fonema, que é diferente do inglês, que é de onde vem essas bibliotecas. Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade em deixar mais natural. Mas, por exemplo, quando eu fiz esse vídeo, a gente tinha um ponto a se chegar a uma qualidade. Hoje, já se faz melhor. E não tem, deve ter no máximo uns quatro, cinco meses, sei lá, seis meses que esse vídeo foi feito. Então, daqui seis meses vai estar melhor ainda. Daqui um ano, imperceptível. A tecnologia vai avançar. A gente consegue... Quando eu publiquei isso, as pessoas... Eu publiquei para mostrar, olha, gente, é possível copiar a voz. E muita gente falou assim, ah, mas isso não engana ninguém, dá para ver que é falso. Engana. E para provar isso, eu falei, eu vou fazer um vídeo conversando com a minha tia no WhatsApp, como se eu estivesse almoçando com a Dilma. E ela acreditou que eu estava. Eu fiz o áudio da Dilma, falando, olha, eu estou aqui com o Bruno e tudo mais. Ele falou que você joga truco, qualquer hora eu vou aí jogar truco com você. A Dilma falando com ela, o áudio da Dilma. E ela acreditou. Então, são coisas que talvez para a gente que está na internet todos os dias, que está ligado no que está acontecendo, soa realmente falso, né? Mas para a nossa tia do WhatsApp, que não tem aquele contato, para as pessoas mais de idade, ouvir... É a voz da pessoa falando, não é o imitador que parece. É a voz. Tem o sotaque, tem o timbre, tem a entonação, tem a respiração, tem a velocidade de fala. É igual. Igual. E daqui a pouco isso vai chegar para se fazer em tempo real. Sendo em tempo real, eu posso criar um WhatsApp, tem a sua lista de contato, grava aqui, olha, ô mãe, quer assinar? Eu estou precisando de... Meu outro número está quebrado. Eu preciso que você faça um depósito para mim de 200 reais. Faz um pix para mim. Olha. E aí? E aí? É aí que mora o perigo, né? É nesse ponto que eu queria entrar contigo. Mas antes de falar sobre isso, eu queria... Só um detalhe. Você faz uma pessoa falar a fala da Dilma e depois você entona ela como a Dilma? Porque, recentemente, eu vi um documentário sobre o Andy Warhol. Você viu, não? Sim, sim, sim. E a voz do Andy Warhol foi toda recriada por IT, por inteligência artificial, né? A gente tem... É isso. A gente tem as duas opções, que é o TTS, que é o Text to Speak, onde você digita e, naquelas palavras, o computador sintetiza a voz, baseado no banco de dados que ele aprendeu, para reproduzir como a pessoa falaria aquilo com aquelas palavras. Então, tem o Text to Speak, é a primeira versão. Toda vez que eu mando o texto para o computador gerar, ele vai gerar uma nova entonação naquela mesma palavra, naquela mesma frase. E tem a transferência de estilo, que é onde eu gravo a minha voz e, do jeito que eu falar, quem quer que seja vai falar naquela mesma entonação, só que com o sotaque dela, com a velocidade de fala dela, entendeu? Eu fiz um vídeo desse, recente, com o Lula revoltado com um pote de paçoca. Vamos passar, vamos passar que a gente vai entrar nesse assunto aí do perigo. Nesse vídeo, eu usei a transferência de estilo, que é o meu timbre virou o timbre do Lula. Então, no caso, ali no vídeo, era o timbre já da pessoa que estava ali, foi transformada no timbre do Lula. O que acontece? Como eu disse, é uma tecnologia nova, em que ela ainda está com bibliotecas em inglês e a gente tem que fazer uma gambiarra para fazer funcionar em português. Então, ainda não fica perfeito, fica pior do que o que você viu com o áudio da Dilma. Mas esse áudio da Dilma, hoje eu já melhorei ele. E o do Lula, daqui a pouco, também vai melhorar, entende? Então, essa transferência de estilo logo também vai ser passada para trabalhos de dublagem, por exemplo. Você vai ter, copiando a voz de Leonardo DiCaprio, para ele ter a voz dele mesmo no filme, onde ele vai participar em português. Então, o dublador vai servir de voz guia, onde vai ser transferida a voz do Leonardo DiCaprio de inglês para português. O Leonardo vai falar em português, né? E muito logo a gente vai ter a possibilidade de fazer automaticamente com que ele labialize, né? Eu falo, eu chamo de relabialização. A gente labializa as palavras em português. Então, não só aquele ator vai estar falando na voz dele como se fosse em português, quanto vai estar labializando as palavras em português. Uau! Isso é excelente para publicidade, né? Tanto publicidade quanto para a comunidade surda. Surdos que fazem leitura labial durante filmes, né? Em filmes estrangeiros não é possível. Então, ele tem que... Quando você traz isso para dentro do filme, você atende as necessidades dessa comunidade. E aí vem para comercial, né? Tem aquele comercial tosco de shampoo que a pessoa vira e mexe, mexe a boca e sai só uma palavra. Ali você corrige isso. Eu acho que eu te mandei um vídeo também que é de uma banda chamada Abba, em que eles têm a versão cantando... Ah, ela é música, eu não te mandei. Mas nessa versão, eles cantam a música Fernando. Eu peguei o clipe original, uma apresentação deles cantando Fernando. E a gente tem a Perla, cantou a Perla Paraguaia, cantando a versão também em português. Então, eu fiz o Abba, que nunca falou português, cantar a versão da Perla. E você assiste o vídeo e você não vê defeito. Fica muito, muito perfeito. Isso vai ser usado no cinema, vai ser usado na publicidade, na televisão. Você imagina a Globo corrigindo todas as novelas dela e exportando novelas de 10 anos atrás, 20 anos, sendo faladas em outros idiomas. E em espanhol, né? Nossa! Labializadas e com a voz original do ator. A Globo teve agora um seriado que ela gravou... Eu acho que foi o primeiro seriado que ela gravou em inglês. E aí tiveram que os atores gravar depois, se dublando em português. E com essa tecnologia você corrigiria isso. Ficaria como se eles tivessem gravados já em português. Olha só! E ficaria muito melhor, né? Sim. Porque se você assiste, você vê um português ali, um brasileiro falando... Ele está falando inglês. Você vê que ele está falando inglês e está sendo dublado por ele mesmo. Então, causa um estranhamento na gente. Sim. Eu queria, então, mostrar esse vídeo do Bruno, que ele fez, como um alerta para a possibilidade dessas eleições terem deepfakes, né? Não só visuais, como sonoros, né? Que pode ser que a gente tem, sei lá, disparem ligações, por exemplo, com a voz do Lula dizendo alguma barbaridade e tal. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo que ele fez como alerta, que é o vídeo da Paçoca. Aquele contínuo, sabe que eu sou meio apaixonado por dois, tá assim? Eu estou me lembrando, o doce favorito é a Paçoca, cara. Eu gosto desse doce mais simples, desse doce muito fiscado, não ligo, não. Aí, ontem eu fui no mercado, né, cara? Vim esse ponto de paçoca aqui, que para mim é uma das melhores marcas de paçoca, que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda da máquina, mas é meio doce, bom. E aí eu falei, pode, eu vou comprar, está com um preço muito bom. Tem paçoca pra caramba aqui dentro, nossa. Eu vou comer paçoca toda hora de uma semana. Aí, vê, ele tinha a tampa. Nem tirou lata de plástico. Olha só, como parece que ele é muito bom, mas não tem. Só tem, só tem volta, cara. Não tem, não tem. Se não for pegar nem de nós, eu quero fazer um bote menor. Cheio com bote de goida, cheio com a cheia de doce. Quando você sabe, o melhor não, está vazio, não tem para falta. Que decepção. Você sabe que a revista Piauí agora, esse mês, saiu com uma matéria sobre isso, sobre os deepfakes, e aí eles citam esse vídeo e falam desses riscos das eleições. Muito provavelmente a gente já tem nos porões do Planalto, produzindo conteúdo falso com deepfake. E isso aí, imagina, no WhatsApp, é a voz do Lula falando, eu mandei o Adélio da facada, entendeu? A voz dele. Imagina, como que se desmente isso, se é a voz? Até provar, que nem diz minha avó, que focinho de porco não é tomada, já se virou um estrago. Isso é dois, três dias da eleição, um dia. No dia da eleição, imagina o Lula falando, companheiras, não votem, não, eu desisti, entendeu? No dia da eleição, e se espalha. E aí a pessoa fala, ele desistiu, eu vou votar em branco, não vou votar no Bolsonaro. Você acha que isso já está rolando aí nos porões do Planalto, já estão preparando essas coisas, você acha? Sim, sim, com certeza, com certeza. Inclusive, o TikTok do presidente, ele segue quatro pessoas. Dois filhos, um cover do Wolverine e um cara que faz deepfake. Quatro pessoas que ele segue no TikTok. Olha que loucura, né? Que loucura. Uma deepfake, uma deepfake. Só deepfake do Lula, só fazendo vídeo do Lula. Então, a gente pode se preparar que pode ser que tenha sim. Como é o nome do cara? Não precisa do deepfake para enganar. Uma imagem, uma madeira de você sabe o quê, se engana, entende? Você não precisa de um trabalho tão bem feito. Como é o nome do cara que o Bolsonaro segue? Eu não sei, mas são esses quatro. Os dois filhos dele, um cover do Wolverine e esse TikTok é que faz deepfake. Não, e aí você falou assim, ó, a voz do Lula na montagem ainda não tá perfeita. Não tá perfeita, mas pra uma pessoa sem conhecimento já passa, né, Bruno? É, e esse daí é a transferência de estilo, que tá um pouco mais atrasada. Se a gente usar o TTS, que é o de texto, o de texto sim, ele fala bem claramente, sabe? Fala com a entonação do Lula certinho. Aí engana sim, engana. Pode enganar a gente, você, o espertão que tá aí, que já conhece, que já teve contato com a tecnologia. Mas e quem não teve e tá ouvindo ali? Não vai achar que é um imitador. Ainda mais sendo uma coisa que confirma o que a pessoa quer que seja confirmada, né? Se vier com viés de confirmação, aí que ela acredita, aí que ela passa pra todo mundo e não liga se é verdade ou não. E o que que se pode fazer pra combater isso, né? Porque combater fake news tem aquelas agências de checagem e tal, mas como combater um vídeo falso que tá circulando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, né, que não tem... Essas redes que a pessoa não tem controle. Eu acho que a gente tá atrasado nisso. Acho que a gente já deveria ter iniciado campanhas de educação da população sobre a tecnologia de deepfake. Isso deveria ter sido feito há anos pelo próprio governo, mas o governo é beneficiado pela desinformação. Então, jamais vai criar uma campanha pra conscientizar as pessoas sobre isso. Essas campanhas deveriam ter sido feitas tanto pelo governo, principalmente, veículos de comunicação, redes sociais que são responsáveis pelo conteúdo. E você não vê o TikTok ou o Twitter ou quem quer que seja mostrando pro usuário, falando, olha, existe aí essa tecnologia, essa semana vai ser divulgada, vai ter um fórum sobre isso, participe, assista. Não tem uma campanha disso, sabe? Então, eu, desde quando o meu primeiro vídeo viralizou, eu achei que era só um viral. Aí o segundo viralizou, o terceiro viralizou, o quarto viralizou. E eu falei, isso é um nicho pra eu poder atuar. A ideia inicial era trabalho. Mas quando eu vi que os perigos, os riscos que poderiam trazer pra democracia, muita gente queria que eu ensinasse, muita gente queria... Já teve político querendo me contratar pra fazer deepfake, tanto dele, pra ser o memezinho, quanto do adversário. Já me pediram pra montar curso sobre deepfake. E eu não fiz isso porque é uma responsabilidade que eu acho que tenho, que depois cairia sobre minhas costas. Se eu monto um curso disso, sabe? Tem, tem... Se a pessoa buscar na internet, ela vai conseguir achar tutoriais. Mas um tutorial não tem a expertise e não tem a técnica que eu adquiri durante esses anos. Os caminhos mais fáceis de passar que não se tem em tutoriais. Então, eu seria um acelerador do que de ruim poderia acontecer. E eu não quero carregar esse fardo. Então, antes das eleições, eu tomei essa decisão e falei, não vou dar curso, não vou ensinar, não vou... Entende? Eu vou usar o meu trabalho pra mostrar que a tecnologia existe. É melhor que a dona Maria receba um vídeo aí do Bolsonaro cantando cloroquina, cloroquina, que ela vê que é falso, que é possível se colocar no papel urso, que é uma brincadeira. É melhor que ela tenha um contato com esse material antes das eleições do que a gente chega num período eleitoral e ela recebe um vídeo do Lula falando que mandou dar a facada no Adélio ou de qualquer candidato desistindo do pleito eleitoral. Você tira toda uma democracia do rumo se um conteúdo desse for produzido com a intenção de enganar, porque pra internet o vídeo tem uma qualidade. Como se exige muito de uma máquina, você faz com a qualidade menor pra você fazer em menos tempo e poder publicar. Agora, se você tem intenção de enganar, você vai precisar de mais tempo, você vai treinar um modelo melhor e você vai conseguir enganar, porque é possível gerar uma coisa quase que indetectável aos olhos nus que aquilo é falso. Se a pessoa tiver a intenção de produzir um conteúdo pra passar despercebido, ela vai conseguir produzir. E isso, com certeza, pode estar já sendo feito pelo Planalto. O Planalto tá envolvido em suspeitas de mandar matar o Adriano. O que é um deepfake perto disso? O que é? É verdade. E você sabe que, em 2018, teve aquele vídeo famoso do Dória, né? O vídeo famoso do Dória, que o Dória aparece com umas moças e aí ele disse que era deepfake. A Veja falou que era deepfake. E aí, agora, em março desse ano, mês passado, olha só, após quatro anos, laudo da PF em vídeo de orgia associado à Dória diz não ter achado sinal de adulteração. O governador de São Paulo volta a negar a autenticidade de imagens divulgadas em 2018 e acusa o uso político para atingi-lo. A verdade é que não tinha toda essa tecnologia em 2018 ainda, né, Bruno? Deixa eu te explicar, é como que funciona, para vocês terem noção do porquê não era deepfake. Quando você vai, um computador precisa ser, eu falo com a linguagem mais simplória para a gente entender, que todo mundo entende. Então, um computador precisa ser ensinado. Você tem que ensinar para ele o rosto de uma pessoa. Como você faz isso? Mostrando aquele rosto em várias fotos, em vários ângulos. Se o computador só viu o seu rosto ali frontalmente, ele só vai conseguir reproduzir esse rosto frontal. Ele não consegue fazer três quartos, ele não consegue fazer perfil, porque ele não tem aquilo na base de dados para ele consultar. Quando você assiste o vídeo do Dória, você vê que o Dória está ali deitado, né, aquele vídeo, né, está deitado ali na cama e tudo mais. Mas, dois pontos, até hoje, em ambientes escuros, é muito difícil que o computador reconheça um rosto ali. É trabalhoso, você tem quase que fazer manualmente hoje, mesmo assim, em muitos frames do vídeo não é possível. Você não consegue fazer. Hoje é difícil. Naquela época era mais difícil ainda. Então, o vídeo está numa penumbra. Dificilmente você, se você pegar o vídeo hoje e passar aquele vídeo num deepfake, num programa para deepfake detectar o rosto, ele não vai conseguir. E quando conseguir, vai conseguir muito porcamente. A segunda questão, a gente precisaria de um rosto do Dória naquela posição para a gente fazer e inserir o rosto dele naquela posição. Onde é que a gente tem um rosto de Dória deitado naquela inclinação? Entende? E o deepfake, ele tem características daquela época de inserção. As luzes, a criação, a cor, ainda era muito ruim de se conseguir inserir. Quando você inseria, ficava muito ruim. Você percebia que tinha uma coisa inserida ali em cima. Os meus vídeos da época, por exemplo, não tem nenhum vídeo feito na penumbra, na sombra, porque era quase impossível de se fazer. Hoje, com outros recursos alinhados a outros programas, na gambiarra, você faz, mas ainda de uma forma não tão perfeita. Então, desde quando, pela primeira vez que me questionaram sobre esse vídeo, eu falei não é deepfake, não é deepfake, por isso, por isso, por isso. Não parece, né? E é. E assim, a gente mora... Meio desculpa esparrafada, né? Porque você olha assim e você não percebe nada de estranho no vídeo. Falaram, ah, o vídeo, a cara dele está estranha. Eu não vi nada disso. Eu vi um vídeo, acho... Quero dizer que acho errado divulgarem vídeos da intimidade dos outros, mas também não é verdade que era falsa, gente. Ó, esse deepfake eu posso te dizer que não era. Se foi editado ou não, foi editado com tecnologia que eu não conheço. Entende? Agora, pensa aqui comigo. Você morando num país homofóbico, machista, como é o Brasil, para prejudicar um político, você vai colocar ele na cama com seis mulheres? Exato! Foi o que eu falei na época. O que eu tenho deepfake, você vai colocar ele com homem, porque isso que iria barruir ele, acabar com a campanha dele. Você vai colocar o Dória com seis mulheres? Sabe? Fez e vai bem para... Exatamente. Para a candidatura dele, né? Não tirou gás da campanha dele. E agora ele está falando que isso é para poder ser usado politicamente contra eles. De novo, o vídeo está ele com seis mulheres. Isso é... Para o cidadão de bem, é um garanhão. Ele está de garanhão no vídeo. Ele não está saindo mal. Exatamente. Foi o que eu falei na hora. Falei, querem prejudicar um político brasileiro, botando ele com cinco mulheres gatas? Vão achar é o máximo. Conta a outra, né? Conta a próxima de moar. Exatamente. Agora, vocês sabem que sobre esse perigo das deepfakes nas eleições, houve esse medo nos Estados Unidos em 2020 e não se concretizou. Saiu até matéria na Wired sobre isso. O que aconteceu com a ameaça das deepfakes? E aí, o que aconteceu é que formas mais, digamos, analógicas de fraude superaram as formas tecnológicas, né, Bruno? São as chamadas shallow fakes, que eu acho que é o que vai rolar nessa campanha. Shallow fake são vídeos editados, tirados de contexto, sem tecnologia, sem precisar usar a inteligência artificial. Então, você pega um vídeo antigo, como, por exemplo, agora aconteceu com a Daniela Mercury, né, que mudaram ali, no corte fizeram ela falar que Jesus é muito gay. Se não me engano, foi isso. E o Eduardo Bolsonaro postou esse vídeo sabendo que aquilo era falso. Eles fazem na maldade, no mal-caratismo. Eles são mal-caráter, eles são ruins, são pessoas que são envolvidas com pessoas ruins. Então, ali é uma shallow fake. E isso vai acontecer bastante. Vão pegar vídeos do Lula falando que fez pacto com Satanás, vão dar um jeito de fazer esse conteúdo e vão publicar. Ele é manipulado, tirado de contexto, cortado. E é muito mais fácil e simples de fazer isso. Isso você faz no celular. O leapfake já não. Então, essa necessidade de um hardware muito avançado, muito poderoso, é que impede com que as leapfakes sejam feitas em maior escala e também a falta de um profissional que tenha a técnica adequada para poder se fazer. Porque não é só jogar ali imagem e esperar que saia. Vai fazer um bolo. Coloca lá os 10 ingredientes para quem não sabe fazer. Faz um bolo aí. Se a pessoa não souber como misturar aquilo, ela não vai fazer um bolo. Entende? Da mesma maneira, é um leapfake. Você tem que saber o que você está fazendo, quais configurações você está usando para que você tenha um resultado final bom. E essa falta de conhecimento técnico, também aliado ao hardware, não necessariamente caro, porque é caro. É muito caro. Com a alta dólar, com a mineração de criptomoedas, as placas de vídeo, as GPUs, o preço triplicou. Triplicou. Então, é caro. É uma coisa cara que precisa de um profissional. Deixou de ser viável. Deixou de ser viável. Mas, mesmo assim, eu observei essa... O outro lado tem muito dinheiro. Aliás, estão com a força governamental nas mãos. A gente não pode desprezar. Mas você sabe que eu vi essa semana que pegaram uns vídeos do Biden recebendo o Obama na Casa Branca e simplesmente cortavam trechos que ficavam parecendo que ele era senil ou que ele estava abandonado na visita do Obama, que as pessoas só queriam saber do Obama. E aí as pessoas depois mostraram o restinho do vídeo e a Fox News, você vê que não foi... Não é qualquer um. Foi uma mídia profissional, como eles dizem aqui, pegou o vídeo do Biden, por menos que a gente goste do Biden, mas isso não se faz para transformar o cara em senil. Esse tipo de coisa pode muito bem rolar aqui. E você observa que isso vem do bolsonarismo, do lixo brasileiro, do esgoto brasileiro. Essas shallow fakes, essas mudanças de... Essas criações de fake news, isso vem do bolsonarismo. A essência do bolsonarismo é a maldade. É a crueldade. Você não tem isso na esquerda. Você não tem a esquerda produzindo isso em larga escala. Pode acontecer de um babaco ou outro fazer, mas você não tem isso vindo da esquerda. Você pode fazer estudo, não tem. Você vai ter um caso ou outro isolado. Agora busca na direita para você ver, no bolsonarismo. Ele sobrevive da mentira. Sem a mentira e a maldade, não existe o bolsonarismo. Nossa. Me diz uma coisa, quando é que a gente vai poder ver mais um vídeo seu? Então, eu estou... Como eu te disse, eu fiz um tratamento para sair de uma depressão por causa desse hate amigo que te vê na internet. E devido às situações da vida, a gente acaba não escolhendo o que vai acontecer com a gente. Por um acaso, eu tenho os roteiros prontos, mas eu não tinha vontade mais de produzir, porque não tinha motivação. E pensava, eu vou fazer para apanhar na internet de graça? Para quê? Eu não preciso disso. Só que foge um pouco do meu trabalho. Eu sempre escrevi paródias. Sempre foram paródias. E parece bobo, né? Mas eu estou meio apaixonadinho. Estou na época de... Não tenho nem idade para isso. Acho que não tenho nem idade para isso. E por estar apaixonadinho, eu escrevi uma música. Pela primeira vez eu compus uma música. E ficou assim, não é porque eu fiz, porque muitos dos meus trabalhos, eu olho e falo, nossa, ficou um lixo. Mas eu gastei tanto tempo, eu preciso publicar. O que eu gastei tempo fazendo? Mas isso ficou bom. Ficou bom. E eu fiquei impressionado com isso. Com a minha capacidade de descobrir uma capacidade que eu não tinha. Sabe? Aí eu fiz pensando, nossa, vai ficar... Ou se é a primeira, como os meus trabalhos primeiros vão ser ruins. E não, ficou muito bom. E assim, eu estou fazendo o clipe, estou trabalhando nisso. Foi uma música que eu escrevi para essa pessoa. E eu quero postar, quero publicar, quero mostrar. Não é um trabalho dentro dos lipfakes, mas é uma coisa que me trouxe de novo motivação. E essa motivação pode me trazer, me levar a fazer mais vídeos, sabe? Eu tenho roteiro que eu falo assim, gente, isso aqui se tivesse ficado produzido e teria ficado muito bom. E teria bombado. Você sente quando, assim, baseado no que você já sente. Não tem essa de ter idade para estar apaixonado, não, viu? Eu olho assim, para mim, eu falo, eu não tenho mais idade para viver essa paixão adolescente, sabe? Eu fiz até música, eu fiquei, caramba, música. Eu nunca tinha... Queremos ver, queremos ver. E aí, estou bobamente apaixonado, fiz essa música e ajudou, porque eu escrevi sobre o que eu senti e isso me trouxe motivação e essa motivação já me faz pensar em voltar a fazer vídeos, sabe? Então, foi bom. Foi bom, mesmo que não seja uma coisa em deepfake, uma coisa para visual governo, mas foi uma coisa essencial para tentar me puxar de novo, porque esse ano é eleitoral, a gente precisa de alguém mostrando que existe o deepfake, de alguém mostrando, alertando, sabe? E esse alerta, eu acho que vem muito do que eu te falei lá atrás, que quando eu percebi que o deepfake era uma ferramenta que poderia trazer danos à democracia, eu comecei a usá-lo de formas a educar as pessoas, porque, como eu te disse, melhor que a Dona Maria tenha o contato com o Bolsonaro ou Lula num vídeo tosco do que um dia antes da eleição ela receber um dos dois falando uma barbaridade. Então, o papel de educar meu, eu tento vindo aí mostrar que as pessoas, olha, existe esse deepfake de voz, existe o deepfake de áudio. É isso. Bruno, foi um prazer enorme conversar com você, espero em breve ver vídeos novos seus e muito obrigada, meu querido. Nossa, eu agradeço demais o espaço, é muito importante que a gente leve esse assunto para o maior número de pessoas possível, porque se acontecer do jeito que pode acontecer, a gente vai ter aí um desastre na democracia brasileira. Nossa, é verdade. Beijão, querida. Tchau. 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 É isso? Isso. Poxa, conseguimos fechar, hein? Fechou. Que prazer. Tchau, tchau.